Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, e neste vídeo eu quero falar sobre, será possível alguma pessoa que se infectou com o coronavírus, com o Covid-19, poder se contaminar ou se reinfectar? Ou posso falar de outra maneira? Será que nós não adquirimos uma imunidade completa? Nós não produzimos anticorpos depois que nós adquirimos, ou que alguma pessoa adquire o Covid-19, a ponto de nós não ficarmos protegidos e ficarmos suscetíveis a termos outra vez a infecção pelo Covid-19? É sobre esse interessante tema que nós vamos falar neste vídeo. Para você que está chegando agora aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, eu te convido, faça agora, se inscreva! É totalmente gratuito, nós não cobramos absolutamente nada, nós não vendemos custos, nós não temos patrocínio, somos procurados toda semana para recebermos patrocínio, mas nós, para não sermos tendenciosos por um lado ou por outro, nós declinamos destes convites. Eu te peço para dar um like, curtir, se você puder fazer isso aí também agora, para não esquecer, isso sim é importante para a nossa pontuação aqui no nosso YouTube, e para nós podermos continuar trazendo estes vídeos aqui para todos vocês. E outro pedido especial, se você puder compartilhar, tem local que diz aí compartilha, compartilha em grupo de WhatsApp, em Facebook, quanto mais pessoas ouvirem, mais orientação de saúde, e eu sempre digo que orientação de saúde salva vidas, então você compartilhando, você está salvando vidas, ok? Vamos dar início ao nosso vídeo então, vamos lá. Será que alguém que já se infectou com o Covid-19, é possível ser reinfectado de novo? É possível pegar novamente essa infecção, falando em um termo popular, para todos conseguirem entender? Da onde que nós tiramos essa questão, essa dúvida? No final de fevereiro desse ano, de 2020, lá no Japão, foi descrito um caso de um guia turístico que tinha se infectado com o Covid-19, ele tinha conseguido ter alta, ou seja, ser curado, segundo eles, e dentro do prazo de 10 a 12 dias ele começou novamente com sintomas, fizeram novamente o teste e deu positivo novamente, passou alguns dias na Coreia do Sul, um caso semelhante. Passou mais alguns poucos dias na China, aproximadamente entre 99 a 102 pessoas, não foi divulgado exatamente o número, citaram em torno de 100 pessoas, aconteceu a mesma coisa, pessoas tidas por curadas, depois foram lá e testaram novamente positivo para o coronavírus, para o Covid-19. E aí? Agora vem a questão, será que nós não produzimos anticorpos? Será que essas pessoas não produziram anticorpos depois que pegaram o Covid-19? Você está entendendo? É como se você tivesse pego o Covid-19 e você se sente totalmente tranquilo e seguro. Olha, eu peguei, agora eu tenho anticorpos, a minha imunidade está ótima, posso voltar a ter contato com todo mundo, voltar a trabalhar, porque eu não pego mais. E estes casos que foram citados no Japão, na Coreia e na China, que foram esses três países que citaram casos semelhantes? Primeira orientação, eu quero dizer para vocês, eu sei que isso aqui não é algo novo, que essa doença nós estamos recém-conhecendo ela. Esse novo Covid-19, eu já citei em outro vídeo, que já foram catalogadas mais do que 36 a 37 subespécies de coronavírus, por isso que nós estamos usando o termo agora, um novo coronavírus. Esse novo coronavírus, que a gente está chamando de doença do Covid-19, foi descrito a primeira vez agora. Alguns meses atrás, no final de novembro de 2019, então é algo extremamente novo. Então as pesquisas estão recém-chegando a algumas conclusões, ok? Então, primeira coisa, eu quero dizer que é algo novo, que nós estamos recém-descobrindo as respostas, ok? Segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Até então, segundo os grandes pesquisadores do mundo, e isso atualmente é um consenso, até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, um dos grandes médicos, que é considerado como um dos maiores médicos que tratam doenças infecciosas do mundo, inclusive ele foi chamado lá para essa enorme pandemia do Covid-19 nos Estados Unidos. Ele é o médico-chefe que está tentando ver o que está acontecendo, essa grande mortandade, pesquisa de novos medicamentos, né? Doutor e professor Antony Fauci, Antony Fauci, muito conhecido. Ele diz que a probabilidade de acontecer uma reinfecção é minúscula, ou diria ele, quase zero. Eu sei qual é a pergunta que vocês estão fazendo agora, que eu também me faria. Mas e esses casos que foram relatados nesses três países? Bom, essa questão também foi levantada para os imunologistas do renomado Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que também se uniram com a posição do doutor, do professor Antony Fauci, e também disseram que apenas esses cem casos, apenas dentro de três milhões de pessoas infectadas no mundo, agora é a noite do dia 27 de abril de 2020, eu faço questão de dizer a data, porque até então está aproximadamente três mil pessoas infectadas, cem casos, dentro de três milhões de infectados, é um número irrisório, ou um número quase irrelevante para a parte estatística, para a parte médica. Essa minoria, frente ao todo, realmente pode ser considerado casos apenas episódicos ou ocasionais. E uma coisa muito importante que eu vou trazer agora, através de uma grande novidade para muitas pessoas, olha que interessante, descobriu-se que esse novo coronavírus que causa o Covid-19, essa síndrome respiratória aguda que pode causar algumas pessoas até a morte, a taxa de mutação dele é muito baixa. Essa taxa de variação dele é bem pequena. E isso é uma notícia boa. Isso aí vai ajudar, sim, a criação de novos medicamentos específicos, e está, sim, auxiliando a criação de vacinas eficientes e eficazes. Quer comparar uma coisa, por exemplo? Olha o vírus da influenza, que causa a gripe. Ele é altamente mutagênico. Ele está sempre se modificando todos os anos. Nós temos que fazer a vacina da gripe contra a influenza todos os anos, não é isso? Porque ele tem uma alta taxa de mutação. As grandes pesquisas e estudos estão mostrando que o Covid-19, a taxa de mutação dele é pequena. A taxa de letalidade é muito maior do que o influenza, ok? Mas a taxa de mutabilidade é pequena. Mas também tem outras explicações, que talvez são explicações mais plausíveis, para esses casos que eu citei no início do vídeo, de as pessoas terem que ser reinfectadas. Primeiro deles, é que, na verdade, às vezes, a pesquisa que é feita com o teste de PCR, vocês devem ter ouvido falar que, na verdade, atualmente, até então, pode ser que surja outro, é o teste mais específico para detectar se alguma pessoa está com o Covid-19. PCR é uma ciclo de reação da cadeia da polimerase. Na verdade, esse teste detecta pequenos traços do gênio desse vírus. Olha que coisa interessante. Nessas amostras que são coletadas, por isso que ele é tão confiável. O que acha-se, nesses mais ou menos 100, sempre 3 casos que foram descritos, é que as pessoas possivelmente não estavam tão bem curadas. E, na verdade, antes dos 10 a 14 dias, voltaram os sintomas e foi coletado novamente, e mostrou-se positivo. Na verdade, não é uma reinfecção. Na verdade, é a infecção primária, ou seja, a primeira infecção que, na verdade, o paciente não tinha sido curado e ficaram achando que era uma reinfecção. E existe uma outra explicação, até com uma ciência um pouco mais aprofundada que essa, que é algumas pessoas acontecem da parte da carga viral que está nas vias aéreas superiores, que é na parte nasal, na orofaringe, na garganta, porque você sabe que o suave, que é aquela, parece um cotonete com uma esponjinha na ponta, que você vai lá e coloca na parte do nariz, no início da garganta e também aqui na parte da orofaringe. Muitas vezes, essa parte aqui da via aérea superior, os estudos estão mostrando, não é eu que estou dizendo isso, negativo. Só que essa carga viral desce para a via aérea inferior para o pulmão. E muitas pessoas que são tidas como curadas porque fazem o suave nasal, o suave na orofaringe, vem negativo. E, na verdade, essa carga viral está no pulmão. Aí a pessoa começa com grandes sintomas respiratórios. Então, na verdade, eu repito, da mesma segunda hipótese, a pessoa não foi totalmente curada. Os sintomas foram exacerbados. Ok? Deu para entender isso? Pessoal, já finalizando para o vídeo não ficar longo, nós ainda estamos com um quebra-cabeça que nós não estamos com todas as peças ainda. Pode ser que semana que vem eu venha para você se dizer olha, eu desfaço o vídeo que eu gravei hoje e eu posso chegar e dizer para vocês olha, na verdade, descobriu-se que as pessoas podem se reinfectar do Covid-19. Eu posso chegar e dizer tudo o contrário. Olha, descobriu-se que nós não conseguimos criar anticorpos específicos ou quer dizer, nós podemos se reinfectar tantas e quantas vezes. Claro que se isso fosse verdade, tudo mudaria. Esses testes de PCR, que esse teste de PCR é uma parte específica e bem científica, vou passar para vocês, tem uma parte que a gente diz de IgG e IgM. O IgM quer dizer que a pessoa está com infecção e o IgG quer dizer que a pessoa já teve infecção e está com imunidade. Então, se a pessoa fizer um teste e mostrar assim, IgM negativo e IgG positivo, quer dizer, ela já teve contato com esse vírus e já está imune. Ou seja, teoricamente, a pessoa pode ter contato com outras pessoas que não vão se reinfectar. Ok. Se nós não tivesse a criação dos anticorpos, se fosse totalmente contrário do que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, ia mudar tudo. O tempo de isolamento ia ter que ser muito maior, talvez ia ter que repetir o teste, talvez em 14, em 21, em 30 dias, para poder liberar alguma pessoa. Mas o que eu quero resumir o vídeo é uma palavra agora. Até então, se me perguntarem hoje, Dr. Fernando Lemos, é possível alguma pessoa que pegou Covid-19 se reinfectar novamente? A resposta atualmente é não. Não é possível. Você se reinfecta apenas uma única vez. Você consegue, sim, produzir anticorpos específicos contra o Covid-19. E nós estamos na torcida para que uma vacina consiga ser produzida antes do prazo previsto. Porque, para você entender, uma vacina, às vezes, leva 5 a 10 anos para poder ser produzida. E agora já estão citando que a vacina que estava com a previsão desceu um ano e meio, talvez chegue nos próximos meses. Isso é uma grande notícia. E como está sendo muito estudado, drogas mais específicas contra esse vírus estão sendo estudadas. e eu creio que logo mais nós conseguiremos ter um controle sobre essa pandemia que colocou o mundo de cabeça para baixo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá um like agora. Não se esqueça de dar um like. Curta o nosso vídeo. E até um próximo episódio.